DJ KF Tio Fresh Sombra Sandrão É tipo assim Saca só Cê mexe com 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 Sou vírus vou te pegar Nem tem de meditar Na festa só te olho Ou sei que eu vou pegar Liga na força, clica, tá na tela Acabou a força, acende a vela Bela, todos querem entrar no site dela Fica na memória dos loucos que não dá goela Espera, tá carregando e depois só farra Chama as amigas do Orkut que não mete marra E se quer saber se os mano desempenha Liga o Sandrão, o Fresh e o Sombra Que nós tem a senha Já tá daquele jeito, mas eu não me espanto Porque ela não baixa a música, ela baixa o santo Quando dança, as perna trança Não se cansa, gosta de brincar Mas não que nem criança De programa ela entende e já tá no auge Se quiser salvar, então eu dou um salve Vagabundo da risada, dança e não se entrega Quem é chega, porque a festa é ré Semente com, acompanha com, acompanha com o Sovírus Vou te pegar, nem vim te meditar Na festa só te olha o ... Você que eu vou pegar WWW só na tática, conecta, vibra ótica, vai teclando Elas gostam até o final, quando clica e tem sinal Fotos mentirosas, os blocos pagam um pau Sexo virtual, vários chaparral Tá piscando, aqui tem várias na conversa Minha senha é o apelido, faz convite, toma um presta Tá do outro lado da tela, ninguém sabe quem é O vírus de tabela, aí qual é? O provedor oferece, é várias caras Onde dragões viram joias raras Manda elas baixar, é aquele que não esquece O chiclete, tudo lá na internet Aí, o moito tá doce, hein? Floridão, acesse Semestre compa, semestre compa, semestre computador Semestre compa, semestre computador Sou vírus, vou te pegar Nem tem de meditar Na festa só te olho Você que eu vou pegar Você mexe com o puta, computador A qualquer momento então conectado Sigilosa a senha, deixa eu ver quem tá na rede Gente que faz gente, tá querendo saciar a sede Interna-te, a cada dia muda Envolvidos de noite e na madruga Não é querendo cago, é tá só dando um toque Uma mina na webcam deixou um cidadão em choque Hackers, nessas horas, nesse momento As conto com, ponto BR, acaba até com casamento Internet, privacidade, offline Não é sempre que dá pra ficar com todo mundo online Se for pra me reservar então é topo Um clique, tô acionado na sala de bate-papo Ligue, não desligue, stop DJ Cia, manda um salve, não esquece o laptop Cê mexe com o puta, acionado 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 São vírus, vou te pegar Nem tem de me ver Na festa só te olho Você que eu vou pegar Você Nem tem de Te olho Vou te pegar Cê mexe com o puta, acionado Se mexe com o puta, acionado Putado Cê mexe com o puta Ainda mexe com o puta At gemaaktado Cê mexe com o puta, acionado